Tô aqui na parte mais baixa do terreno que é o açude Já começou a receber água esse ano Olha eu tomando esse capinho, tá dando na minha cintura Aqui como vocês podem ver tem uma parte aterrada Mas ainda tá se segurando ali por causa da jurema Tem uma garganta ainda boa esse açude aqui Ele é muito grande, aqui é o asfalto aqui do lado Tem um acesso muito bom pra cá Até aquele final aqui, essa linha aqui onde vocês estão vendo, chega a água No último inverno que deu, a gente fez uma medição aqui Deu dois hectares de água Um espaço de dois hectares Eu acredito que muito porque não estava escavado aqui E aí galerinha do Sítio Prósperos Vamos tá começando a aprofundar aqui o açude O que é isso aí? Obrigado. 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 Não sei se dá para entender a altura aqui. Pra vocês terem uma ideia a máquina está lá em baixo. Está com Deus meu irmão? Obrigado. o tempo de chuva, a cor tá bonita assim que terminamos de cavar chuva essa pizarra aqui é muito dura essa parte vermelha a reta escavadeira tava tendo muita dificuldade de arrancar ela parece uma pedra essa partezinha aqui ó a gente tentou quebrar pegamos um pedaço grande desse aqui tentamos quebrar e não conseguimos é muito duro muito muito duro pois é tá aí o resultado foi esse que foi a primeira chuva 19 milímetros só já deu esse tanto d'água se Deus quiser por ali vai chegar por aquele caminhãozinho ali ó vai chegar muito muita água e nesse ano não vai espalhar muito não aqui tem uma garganta zona boa para ela ficar por aqui se tivesse mais condições eu tinha derrubado esse pedaço aqui todo até ali em cima e aquela lateral aqui ainda aguenta ficar tirar 3 ou 4 metros quem gostou galera já sabe ajuda o irmãozinho aqui dá o like compartilha comenta fica com Deus galera e aí